Olá, você vê imagens do Hospital Newton Lins, no Amazonas. Esse hospital ganhou mais 30 leitos para atender pacientes com Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está na capital do estado, Manaus, e hoje participa da entrega de mais leitos em hospitais, que faz parte das ações do governo federal de enfrentamento à pandemia. Esse é um dos destaques de hoje, e você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro participa de conferência sobre investimentos na América Latina e fala das projeções econômicas do Brasil e reformas estruturais necessárias para o país. Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Bom dia para você, estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Nós começamos essa edição falando sobre as ações do governo federal para o enfrentamento da Covid-19 no estado do Amazonas. A região está recebendo atenção total do governo federal, desde que a situação se agravou por lá. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou da ampliação do Hospital Newton Lins, que agora conta com 30 leitos exclusivos para tratamento de Covid-19. Hoje, Pazuello entrega a enfermaria de campanha do Hospital Delfina Aziz. Com a abertura dos leitos, o ministério quer desafogar o sistema de saúde do Amazonas. Só neste ano, já foram transferidos 261 pacientes com Covid-19 para outros estados. O objetivo é remover cerca de 1.500. Entre as ações, também está a contratação de 186 médicos e 472 profissionais de saúde, como enfermeiros, pelo programa Mais Médicos. Ainda foram compradas usinas de oxigênio para equalizar a oferta do gás em Manaus. O Amazonas também foi o estado que, proporcionalmente, mais recebeu vacinas. Com as 452 mil doses já recebidas, o estado pode vacinar todos os indígenas aldeados e os idosos em instituições de longa permanência. Além disso, a quantidade vai permitir imunizar quase 90% dos profissionais de saúde do estado. Nós fizemos um fundo de 5% em comum acordo com os governadores de todas as vacinas que cheguem no Brasil para atender as áreas mais impactadas. Manaus recebeu, com isso, 100 mil doses de vacinas extras. Essas 100 mil doses, na nossa indicação, é para atender os idosos acima de 70 anos. Com isso, a gente segura o maior risco de pessoas que venham a óbito, que são as pessoas idosas. O ministro da Saúde também anunciou que o Hospital Universitário Getúlio Vargas será destinado ao tratamento de pacientes com Covid-19 e deve ofertar 150 leitos clínicos e 30 de UTI. Esse hospital deve receber uma usina geradora de oxigênio para também se tornar autossustentável na produção do gás. Gestores e profissionais da área de saúde participaram de uma capacitação online sobre a vacinação contra a Covid-19. A orientação é que o cartão de vacinação esteja com todas as vacinas preenchidas corretamente para facilitar o rastreamento das doses. O Brasil tem mais de 77 milhões de pessoas nos grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19, como os trabalhadores da área de saúde e pessoas de 60 anos ou mais. Uma capacitação online direcionada a gestores e profissionais de saúde abordou como será feito o processo de vacinação. A coordenadora do Programa de Imunização do Ministério da Saúde destacou a necessidade do cartão de vacinação ter todas as informações preenchidas corretamente para que possa ser feito o rastreamento das vacinas oferecidas à população. Nós estamos com uma vacina nova. A gente precisa fazer rastreamento dessa vacina de acordo com o produtor, de acordo com o lote, de acordo com a data em que esse indivíduo recebeu e o nome do indivíduo que está recebendo. Pelo programa Imuniza SUS, uma parceria do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Vão ser capacitados mais de 90 mil trabalhadores do Sistema Único de Saúde que atuam diretamente nas salas de vacinação. O investimento federal é de R$ 58 milhões. E o Ministério da Saúde firmou acordo com a Federação Brasileira dos Bancos para a divulgação da campanha de vacinação. As instituições financeiras colaboram por meio dos diversos canais de relacionamento com o público, como os portais dos bancos e terminais eletrônicos. O conteúdo das mensagens vai trazer orientações sobre a importância da imunização e incentivar o uso do ConectSUS, que é o aplicativo de controle da vacinação. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma conferência sobre investimentos na América Latina. A projeção econômica para 2021 e as reformas estruturais foram o foco da fala do presidente e do ministro Paulo Guedes. A preocupação com a América Latina pós pandemia do coronavírus motivou uma conferência internacional com a participação do governo brasileiro e investidores de diversos setores. A abertura contou com o presidente Jair Bolsonaro, que começou citando projetos de infraestrutura entregues com investimentos de 400 bilhões de reais, a realização de leilões para concessão de ferrovias e aeroportos e ainda a manutenção de empregos e renda em 2020. As projeções do mercado estimam que a taxa de inflação flutuará dentro da banda com taxa de juros em nível competitivo e atraente para novos investimentos. Queremos regulamentos mais simples e menos onerosos para destravar o imenso potencial do Brasil e facilitar o trabalho da iniciativa privada. O ministro Paulo Guedes, que falou sobre as perspectivas econômicas para 2021, disse e repetiu que reformas como a administrativa e a tributária são necessárias para atrair investimento estrangeiro. Muitas dessas pautas estão aguardando deliberação do Congresso Nacional. Mas, segundo Paulo Guedes, o Brasil está preparado caso a pandemia piore. Nós temos o protocolo da crise, aperfeiçoado agora. Porque o ano passado, quando nós criamos o auxílio emergencial, tivemos que esperar uma PEC de guerra para autorizar a violação da regra de ouro, do teto, aquilo tudo. O ministro da Economia encerrou dizendo que o governo herdou um legado num país quebrado, mas que pode fazer o PIB crescer 5% de novo. Na conferência, o presidente Bolsonaro ainda reforçou o compromisso com a vacina contra a Covid-19 e lembrou que o governo garantiu a compra de imunizantes que fossem aprovados pela Anvisa. E o presidente Jair Bolsonaro também participou na noite de ontem de uma cerimônia na Embaixada da Índia, em Brasília. A primeira-dama Michele Bolsonaro e ministros de Estado também estiveram presentes. A cerimônia marcou o Dia da República da Índia. O embaixador do país asiático em Brasília, Suresh Redi, destacou o satélite Amazônia, projeto conjunto que deve ser lançado em fevereiro e vai monitorar o bioma da região. Também lembrou que a Índia já doou 5 milhões de vacinas contra a Covid-19 e vai doar mais 2 milhões de doses para países em desenvolvimento. A parceria estratégica entre os dois países também foi lembrada pelo presidente Jair Bolsonaro. Notamos durante o ano 2020 o quão importante foi essa aproximação. Em um momento que quase toda a aviação estava parada no mundo, a Índia nos atendeu com insumos. Estou aqui feliz e emocionado com este ambiente de paz, de alegria e de prosperidade, onde cada vez mais os nossos países se entendem e avançam em projetos de bem-estar para os nossos povos. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um ótimo dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.